Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo continuação do primeiro vídeo do Far Cry, vou estar trazendo o Far Cry 2 para vocês e está mostrando o desempenho e está adicionando ele também aqui naquela lista dos jogos que rodam bem direto pelo Wine, é mais um game que roda muito bem, deixa eu mudar aqui a minha tela principal para não comprometer o desempenho aqui, então aqui eu não vou testar o modo multiplayer, vou testar só o modo história, eu vou pular o prólogo, o prólogo é um pouco grande e assim, não tem história nenhuma, basicamente o nosso personagem chega do, deixa eu ir continuando aqui, ele chega de avião no aeroporto e o taxista vai levar ele até o hotel, chega no hotel, ele está passando mal e aí começa o desembolado da história, ainda não contou história do que ele está atrás aqui, quem ele está perseguindo, ou qualquer personagem que ele está olhando, mas vamos ver aqui por aqui e eu também não cheguei a brincar esse jogo, então para mim é novidade aqui, vamos ver contacts, por leitura também, vamos ver O que é que eu tenho que matar? O que é que eu tenho que matar? Eu acho que eu não se que vi em doido Eu não sei a gente que você tem que matar D Hei, não vai virar Eu não seco Ah, fica aí. Tá acabando lá. Boa. Eu estou com medo Tem pouca bala Tem pouca bala Essa arma ali Eu sei que é um bicho Eu posso atirar a mim �ta cara dele Tá bom Meu personagem está com malária Filho, filho é filho, tá ganhando já que eu vou lá Não sei o que que rolou Eita, já parecia que o mesmo lugar Eita porra Que merda aqui ó Salvar né, claro Aqui é só pra salvar né Tem alguma coisa pra pegar aqui, deixa eu ver Não, eita porra, então vamo lá Aqui Já salvi, ah tá o Magic Kit aqui Hum, ó Eita Tá Essa arma aqui, qual que é? Aqui é o N Então eu posso carregar 3 armas, além da Da coisa né Tem 4 especiais Ok, escutado, Slick A coisa realmente atrapa na cidade Há um fogo lá na cidade Há um fogo lá, mas tudo isso agora Eu trabalho por um cara chamado Kakumba Local boss for the United Front Eu tenho todos os meus caros Decentes caros lá no campo Trying to keep the APR From making a land grab Então isso só deixa você Para cuidar do trabalho Primeiro Eu preciso pegar aquele pedaço de coop Outside, back on the road Você parece uma faculdade de faculdade Go out there E ver se você pode correr O motor Try not to get distracted Between a porta e o carro Você parece que Você vai derrotar Não está perto de nenhum segundo Guarda Não está perto do mate Ah tá Assim que fecha O que é isso? Então vou ter que ir de carro para lá W para acelerar, espaço para frear e o E para sair Então beleza O carro não corre então É muito fácil Pelo que eu estava lendo esse jogo As missões são aleatórias Ele não segue uma ordem certa Então a gente pode fazer a missão do jeito que a gente tem que entender Sem contar que tem acho que 6 ou 7 personagens diferentes Que a gente pode selecionar Esse que eu selecionei aqui, ele é um brasileiro Naturalizado americano Seleção 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 Tchau, tchau. Eita porra, que cara de arma ganha um facão, e o oitão não consigo trocar ele. Não, só a metralhadeira pela 12. Um janeiro de molotov, parece que a gente vai ver, beleza. Um janeiro de molotov, parece que a gasolina deve ser para o carro. Aqui deve ser combustível para o molotov. Opa, o que é esse aqui que eu peguei? Um chilo? Eu vou ter que dormir. Aqui deve ser... Ah, tá, aqui dá para eu fazer upgrade nas armas, pelo jeito, né? Ah, até posso selecionar quanto tempo eu vou dormir aqui mesmo. Eu não lembro quantas horas o cara falou que eu podia dormir. Vamos dormir quatro horas. Esses caras não cansam com esse telefone, né? Eu preciso que você escute um APR Stronghold, mais perto da sua posição, um antigo Lumber Camp. Eu quero saber quais recursos eles têm lá. Tem um ponto de observação marcada na sua mapa. Vá para lá agora. Nossa, tá bem longe, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Atenção! O objetivo é lá para baixo. Passei do objetivo. Parece que sim. Bom pessoal, então eu vou encerrar por aqui. Já está passando o tempo que eu queria. Era só para trazer o jogo para vocês verem como está rodando. Espero que vocês tenham curtido. É um jogo barato, vale a pena comprar e dá para se divertir bastante. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo e valeu!